o olá olá boa noite pessoal é isso aí vamos falar sobre os 10 ambientes gráficos né mais e mais populares né e mais bonitos né e os ambientes gráficos são aqueles e é a área de trabalho né dos das distribuições links né nós temos aqui os mais populares né temos o gnome o gnome é o mais conhecido né é um ambiente gráfico muito conhecido temos o kde kde plasma é muito bonito temos o cinamon o cinamon desktop que é um ambiente gráfico que ele vem por padrão no linux mint ele foi criado pela equipe da da distribuição linux mint né e temos e também o mate desktop né o mate desktop ele começou como um forte né do gnome e depois ele se transformou no ambiente e independente e completo né aqui é uma imagem dele né e temos também o xfc é o xfc é muito conhecido ele é e um dos ambientes aí muito usados também porque ele é bem levinho né é bem leve ele roda aí com pouca memória ram né e aí o debian já vem com ele algumas distribuições até mesmo o bsd também né o bud né bud desktop e ele aí vem aí na distribuição ubuntu bud né então ele é um ambiente bem legal também aqui ó a imagem dele aqui ó é bem legal e ele usa o nautilus né também é como gerenciador de arquivos e temos aqui também o lxqt né e ele é parecido um pouco com o kde mas ele é bem mais leve né o que é um exemplo dele aqui ó e aqui temos também um deep in desktop e é o deep in desktop ele e ele é chamado na verdade dde né que é deep in desktop everont né que ele vem na distribuição linux dip né e ele foi criado por eles aí também né tem o deep in os né que é o sistema operacional o que é uma distribuição linux muito bonita nessa aqui é ele ó ele é um ambiente gráfico e considerado um dos mais bonitos né do do mundo open source e temos aqui o panteão né o panteão é aquele ambiente gráfico que vem no elementar e os né bem parecido com o mac os né esse aqui olha bem legal o top demais e temos o kt fish né pessoal o kt fish ele foi criado agora há pouco tempo o ambiente gráfico muito bonito e também eu utilizei as ferramentas qt e cadeia também né frameworks do cadeia e ele tem a própria distribuição né kt fish é assim né que vem com ele ó aqui é ele e é bem lindão né o top demais bom então é isso pessoal a gente a gente trouxe para vocês aí né as dez ambientes gráficos aí mais mais usados mais populares né os mais bonitos também né eu vou estar copiando esse link deixando aí na e no vídeo né para vocês estarem dando uma olhada aqui essa matéria do do diolinux né eu vou estar deixando aí para você está dando uma olhada aí é isso aí deixe seu like comenta e compartilhe né vocês que não são inscritos inscrevam-se no canal e até a próxima valeu